Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Num baile de forró Tem muita animação Todo mundo agarradinho Tanto volta no salão No forró não quero ver Mulher confusa O homem molha a camisa E a mulher molha a blusa Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Na puxada da safona Ninguém abusa o homem, molha a camisa Mulher molha a blusa Cada um com o seu par, dança e não abusa, o homem molha a camisa e a mulher molha a blusa. Tá puxada da sanfona, ninguém abusa, o homem molha a camisa, a mulher molha a blusa. A CIDADE NO BRASIL